Oi gente, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu estou usando no meu cabelo Eu tô um pouquinho sumida aqui do canal, mas aos poucos eu vou voltar, tá gente? É que eu me mudei e aí eu tô aqui me adaptando ainda, né? E é isso gente, espero que você goste desse vídeo Se você gostar do vídeo, deixa o like no vídeo, tá gente? Não esquece, se inscreve no canal, tá gente? Pra me ajudar, tá bom? Tô quase chegando com inscritos, hein? Então vamos lá, 2020 promete Então vamos lá, gente, vamos começar Então gente, eu vou começar aqui, mostrando pra vocês É o shampoo que eu tô usando agora no meu cabelo Que agora eu achei um shampoo sem sulfato, ótimo Ó, é esses shampoos aqui que eu tô usando Esse aqui da Salon Line de babosa E esse aqui também é todo de... É também da Salon Line, tô de cacho Também é sem sulfato Eu uso esses dois aqui É baratinho e é ótimo, gente E eu uso esses shampoos aqui, são muito bons Não desbota meu cabelo, não resseca São ótimos, são baratinhos, gente São muito baratos Foi 12, foi 14 E rende bastante, tá gente? Não acaba rápido não, né? E deixa eu ver aqui E de condicionador, gente Eu uso o mesmo de sempre Que é esse aqui da Novex Que é Santo Black Eu gosto muito dele, que é baratinho também Eu conto o kit É 10 reais O kit shampoo e condicionador também O shampoo também é bom Só que ele desborda um pouquinho, né? Não é sem sulfato Mas é muito bom E o condicionador que eu tô usando também Muito, gente É esse aqui da... Da seda Porque agora eu moro no litoral Eu moro na praia, né? Então quando eu vou na praia Meu cabelo fica ressecadíssimo, né? Então eu uso esse condicionador aqui da seda De um minuto Que é tipo um tratamentozinho Pra resgatar, sabe? Os fios, assim Porque não é um tratamento profundo, tá, gente? É só pra dar um up nos cabelos, sabe? Porque o cabelo tá ressecado Às vezes eu também tô com pície de fazer uma hidratação Então eu uso ele, né? E eu passo no banho mesmo Passo no banho, um minutinho E pronto E tiro, gente É ótimo Gostei bastante Esse da Nelly Gold Também é muito bom Tem muitas marcas Tem esses... Esses condicionador de um minuto, né? Foi baratinho Foi 12 reais É bem barato, gente Não tem coisa cara aqui não, tá, gente? Porque aqui é... É trabalhado nos produtos baratos, sabe? Que não precisa ter coisas caríssimas Pra cuidar do cabelo O cabelo fica saudável, né, gente? Ai, tá o calor, nossa E o próximo produtinho, gente Que eu tô usando Que eu tô gostando demais Meu cabelo é 2A Ondulado, né? E eu achei esse produtinho aqui Eu achei em grupos Muitas meninas indicando Gente, esse produto aqui É o ativador de cachos Da Salon Line De minagre de maçã Gente, ele é muito bom Muito bom Não define tanto Meu cabelo é muito difícil definir Muito difícil mesmo Mas meu cabelo fica muito macio Não pesa Não fica com frizz Nossa, ele é muito bom Eu uso ele misturado Com o levinho que eu uso Ou com creme de pentear Ou puro mesmo, tá, gente? Nossa, é muito bom Aqui, ó Brilho, controle do frizz Ativador de cachos A cachos, né? Aqui, ó Aqui, gente É vegano Todos os produtinhos aqui São liberados pra loucura Esse também é Foi 15 reais Né? E é muito bom Minagre de maçã Porque o minagre de maçã Sela, né? É bom pra selar as cutículas, né? E eu tô gostando muito Gente, foi um achado Então comprem Que vale muito a pena E o levinho que eu uso É esse aqui Ele é maravilhoso Não pesa o cabelo Fica macio Fica ótimo o cabelo Esse aqui da Da Ienza É muito bom E agora, gente Acho que vamos com os potões, né? Potões Potões E potões que eu tô amando, gente É esses aqui, ó Esses aqui da Inoar Ó Inoar Esse aqui Que é de hidratação E esse aqui é uma reconstrução Eu comprei na promoção, gente Valeu muito a pena Gente, eu amo potões Potões é vida Porque rende muito Vale muito a pena E Inoar é muito bom Inoar é uma marca ótima E tem mais potão aqui, gente Deixa eu ver aqui 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 da Scala, gente Esse aqui da Scala de manga Ele é ótimo Eu gosto também de fazer hidratação com ele Às vezes eu uso como condicionador Nossa, ele é muito cheiroso Ele é muito cheiroso, gente Isso aqui vai render Vai render muito Porque eu posso também fazer misturinhas E é ótimo, gente Foi o quê? Foi 10 reais Foi 10 reais E eu tô doida pra testar outros potões da Scala, gente Porque tem vários Tem muitos, né? Só que eu tenho que esperar acabar isso tudo, né, gente? Pra não ficar acumulando aqui E outro potão que eu já mostrei aqui no vídeo Que eu gosto bastante Que é isso aqui da maionese Maionese capilar Eu gosto de fazer col-ash com ela Col-ash 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 com ela E também é uma ótima nutrição Pra fazer misturinha Pra fazer nutrição No cabelo É muito boa, gente É muito boa Eu gosto bastante dela Uma máscara aqui que eu gostei também de usar É essa aqui da Probelly Tô usando ainda, né? E, tipo Cabelos extremamente sensibilizados Aí eu vi aqui que tem bastante óleo, né? Na proposição Então eu acho que essa máscara aqui É uma nutrição, né? Tem bastante óleo Só que Quando eu fui usar a primeira vez Meu cabelo ficou péssimo Ficou horrível Horrível, 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 né? Aí eu, pô Gastei no dia à toa Aí eu fui dar uma segunda chance pra ela Gostei bastante, gente Gostei Ficou legal Não ficou tanto volume no meu cabelo Mas deu uma nutrida Ficou brilhoso Ficou ótimo Eu vou usar Você quer até acabar Porque eu gostei bastante Meu cabelo tem É... Meu cabelo é uma nutrição, gente Tem que nutrir Muito meu cabelo Tem que fazer bastante reconstrução Não uso tanta hidratação É mais nutrição e reconstrução É o meu cronograma Que eu tô usando no momento Porque meu cabelinho Deu uma quebrada Não sei se dá pra ver aqui, gente Deixa eu ver aqui Se eu tô fazendo espelho Aqui, ó Olha, gente Aqui, ó Tá vendo como tá curto aqui em cima? Ó Partes curtas Deu uma quebrada Porque eu não tava cuidando direito Eu tava usando uma escova Tava quebrando demais meu cabelo Quebrando muito meu cabelo Aí quebrou aqui em cima tudo Até deu uma cortada no cabelo, né? Que tava com um montão de pontas Então aí já tá acabando, gente Eu não tenho muita coisa As últimas coisinhas Que eu tenho pra mostrar pra vocês São Esse olhinho aqui também Que é da Probele Olha, já tá no fim Já tá no fim Porque eu uso muito ele E é muito bom, gente Esse óleo aqui É óleo de amigã E eu comprei Não sei se foi 50 Acho que 40 e pouco 50 reais Tipo Faz meses já que eu usei Esse aqui Que eu comprei esse aqui Já tá aqui Gente, cabelo Já tá no fim, gente Vou ter que comprar até outro, né? Meu cabelo adora óleo E esse óleo aqui é muito bom Gostei bastante E também queratina, gente Queratina baratinha Né? Bem baratinha Acho que foi aqui 6 reais Essa queratina aqui É ótima, gente Pro meu cabelo Que é bom pra fazer reconstrução Né? Sempre faço reconstrução E eu tô usando esse aqui E é isso, gente Não tem muita coisa Não tem tanta coisa Não tem É só isso mesmo Que eu tenho de produto Pra cabelo E isso aqui Dá pra fazer um cronodrama Muito bom Sabe? Produtos baratinhos E alguns intermediários Que é o da Inuar Né? Que é o mais potentezinhos Que é bom Vocês de vez em quando Investir com algumas Máscaras Mais potentes, né? E eu vou revezando Baratinhos Máscaras mais potentes Faço umas misturinhas Com azeite Com betantol Vou fazer umas misturinhas Aí pra fazer Inusição pro cabelo E faço reconstrução E vou cuidando Meu cabelo, gente Não tem Não tem mistério Dá pra cuidar Dá pra cuidar do cabelo Dá pra deixar o cabelo Saudável Gastando pouco E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje E esse mês E esse ano Eu vou tentar trazer Mais vídeos pro canal Né? Porque tem uma rotina Diferente agora Que me mudei Estou em outro lugar Mas é aquele mesmo esquema Né? Eu tenho que cuidar Da minha mãe Tem vários problemas Então Eu vou tentar Quando der Gravar vídeo E postar aqui pro canal Tá bom? E esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já deixa o like aí no vídeo Tá? Deixa o like no vídeo Pra me ajudar Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha com as amigas Com as pessoas Tá bom, gente? E me siga Na rede social Me siga no Instagram Pra vocês me acompanharem Porque eu posto muito no Instagram Sobre um pouquinho da minha vida Pra vocês ficarem mais íntimos Comigo, né? Tá bom, gente? E é isso E até o próximo vídeo Beijos Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau.